Já ouviram falar da casta Cercialinho? Pois não, só existe na Bairada, não existe em mais nenhuma parte do mundo. A casta Cercialinho é uma casta que não foi natural, foi produzida em laboratório, com o cruzamento de duas castas, a Cercial da Madeira, bem famosa pelos vinhos que dá na Madeira, e o Alvarinho, bem famosa pelos vinhos que dá no Norte de Portugal. Depois cruzaram essas duas castas e produziram o Cercialinho. O Cercialinho, depois, nos anos 50, foi espalhado, 50, 60, foi espalhado pela região da Bairada, onde nós nos encontramos. E o meu pai, que era uma pessoa inovadora, João Pato, plantou um hectare e meio com essa nova casta. E curiosamente, eu era mocinho, era ainda muito novo, mas o cheiro que me dava aquela casta, o cheiro...